Nascida do movimento que você não esperava Contra o governo e a polícia canalhar Liberdade de expressão no país É uma piada sem imagem gravada Não acontece nada pra bem doar Só Cristo, rap nacional Criando um futuro digno Dois mil pavelas, São Mateus Vieira Revolução começou e não precisa de tela Saúde no Brasil merece um Oscar de ignorância Dia a dia acabando com várias esperanças Proteja sua vida, irmão Quem guia o país não tem coração Serpente venenosa vai ter que rastejar HC lá do leste faz o bicho pegar DRR é morra, é cortiça, é viela